Olá meus amigos, começa agora aqui pela RedeTV mais um programa tapocando para todo o Espírito Santo canal 18.1 e também pela internet, pelas redes sociais, você sabe muito bem e no programa de hoje tem novidade, então eu vou abrir chamando os colaboradores começar com ele, Danilo, qual é a boa de hoje? Fala aí Jean, pois é, olha aqui como é que eu estou hoje, a caráter aqui já de vigilante porque a gente veio conferir de perto os bastidores do filme Escolta Armada 2, a vida continua, bora lá conferir? Ação! E olha só que surpresa, o diretor Roberto Cardoso, não satisfeito que o quadro vai pra cima, cobrisse os bastidores do filme, montou uma pequena cena e me colocou lá dentro para sentir na pele o que é a rotina desses profissionais, os vigilantes de Escolta Armada. Eu vi que realmente eles, é uma tensão muito grande no dia a dia deles, Roberto. Isso aqui a gente mostrou é só o mínimo do que acontece, o trabalho do Escolteiro é muito mais crítico que você imagina, mas depois você sente um pouquinho do que é, mas é realmente isso aí, o vigilante de Escolta é tensão o tempo todo. E me diz uma coisa, o vigilante de Escolta Armada hoje, ele sofre mais nas estradas com os acidentes ou propriamente com assaltos, furtos, como é que funciona isso? Olha só, a estatística diz o seguinte, 70% dos vigilantes que hoje a gente perde aí, né, em trabalho é por acidente, né, isso o vigilante de Escolta e 30% somente por ataque de bandidos marginais, mas essa estatística está mudando um pouquinho para o lado do Nordeste, hoje o vigilante não de Escolta, porém de transporte de valores, vem sofrendo bravos e fortes ataques mesmo no lado do Nordeste, então assim, hoje a estatística está um pouquinho, acho que aumentou um pouquinho, de 30 para 40, vigilante também hoje está sendo muito atacado por marginais. E o pior, Danilo, é que a gente não vê assim ninguém do poder público fazendo alguma coisa, né, em prol dessa categoria, a categoria ainda continua invisível para muitos, políticos e para algumas pessoas da sociedade. Pois é, é uma categoria que ele está falando que continua invisível e a gente conta hoje com mais de 7 milhões de vigilantes em todo o Brasil, daí porque a importância de fazer um filme justamente para mostrar toda essa dificuldade, né, Roberto? E me diz, é muito difícil fazer filme no Brasil no Espírito Santo? Rapaz, fazer filme no Brasil, eu sempre falo que fazer filme no Brasil é muito difícil, no Espírito Santo é pior ainda, a gente não conta com recurso nenhum, né, você viu aqui hoje um carro, um caminhão, dois carros na verdade, e se os amigos que participam aí não fazem essa doação, a gente não consegue produzir, né, conta com um dinheirinho de um, de outro, para comprar alguma coisa que estraga às vezes. É, realmente, fazer filme no Brasil é muito difícil e no Espírito Santo é pior ainda. E, Danilo, eu quero agora, a partir de agora, te convidar oficialmente para fazer uma participação especial no nosso filme. Caramba, que bacana, quanta honra, então, tá combinado. Vamos para cima ou não vamos? Isso aí, você vai acontecer lá com o nosso ator, Orly, que vai dar um show aí, uma cena vai ser bacana, vocês dois vão dar um show na cena do filme aí, com certeza. Ação! Então tá combinado, vai ter Danilo Marombado no filme Escolta Armada 2. Eu tô muito curioso para saber como vai ser essa cena. E você? Pra finalizar, hein, ação! Pra mim, cara, é uma grande satisfação, né? A princípio, no primeiro filme, o Roberto me convidou, apenas para uma pequena participação. E, a partir daí, a gente vem acompanhando esse trabalho do Roberto e surgiu essa oportunidade para, no segundo filme, ter um personagem mais encorpado já no filme, onde a gente mostra a realidade e a dificuldade dos nossos profissionais. A nossa categoria, ela vem sofrendo muito, né? Vem passando por muitas situações. E a categoria, uma profissão que é esquecida, né? As pessoas só lembram quando existe alguma fatalidade, infelizmente, aí eles lembram que ali existe um vigilante. O vigilante morreu por um ataque ou um sinistro, alguma coisa. Então, eles lembram que existe aquele profissional para executar aquela função. Mas, no dia a dia, o vigilante, ele vive no anonimato, né? Então, é importante esse filme, para que mostre às pessoas a importância da segurança privada em si, no geral. É isso! E você acabou de conferir aí os bastidores do filme Skolta Armada 2, A Vida Continua. E o lançamento desse filme eletrizante, você tem que conferir, ainda em 2020. Vai pra cima! Danilão, show de bola que desafio. Aliás, Danilo, você deveria tentar ser dublê, tá bom? Porque eu tenho certeza que você ia topar na hora. Você é bam, bam, bam.